Nesse momento em que a gente vê um esforço do governo federal contra tudo o que significa cidadania, em que se está mais preocupado em armar as pessoas, em que está se mais preocupado em manter privilégios, em que se nega até a escravidão. Como travar essa luta com esperança de que a gente possa ter um futuro melhor, doutora Cida? Eu sinto a mesma coisa e tenho os meus momentos depressivos, de muita tristeza de ver, e até algumas coisas, às vezes um pensamento que não faz nenhum sentido, como tipo, o mal sempre vence, a bandidagem vai estar sempre no comando, isso acontece comigo e com muitas das minhas parceiras e parceiros, mas eu realmente penso que é uma questão histórica, a gente viveu um período, acho que de 10 anos ou mais, em que a gente viu políticas públicas ocuparem um lugar importante, em que a gente viu criação de redes de proteção, de órgãos que cuidariam das questões das mulheres, das crianças, do adolescente, dos negros. A gente viu um fortalecimento neste território e com mil defeitos, tinha um monte de defeitos, mas a gente via que era possível pressionar as instituições e avançar nesse campo de direito, de rede de proteção, e de repente você tem um golpe e uma mudança que parece que você voltou lá atrás, há décadas, mas eu acredito que não não, e eu penso que é uma espiral, você está indo assim, de repente você cai, mas você não cai mais para baixo, você já vai em outro patamar. A gente tem muito mais pessoas hoje consciente daquilo que está acontecendo, mas você tem um segmento expressivo da sociedade brasileira que se identifica com líderes fascistas, que é essa liderança que é essa liderança xenófoba, cheia de bravatas, racista, sexista, vamos dizer, que se expressa sem censura, você tem um expressivo percentual da população brasileira que se identifica porque a gente não expurgou devidamente, não debateu devidamente a escravidão, os episódios de ditadura, a gente não debateu, vira logo o tapete, vamos passar, sair desse mimimi, vamos para um novo momento, e o segmento continua saudoso desses tempos, na minha avaliação. Então, assim, você pegar os principais estudos desde o tempo do nazismo, do holocausto, você vai ver que grande parte dos estudiosos falam que sim, tivemos uma propaganda enganando toda a população, dando uma leitura diferente daquilo que estava ocorrendo, mas também tem que reconhecer que tem um segmento da população que se identifica com esse tipo de líder. E esse é o tipo de líder que derruba direito, que mata, que arma, que bota um contra o outro. Então, grupos, né, são líderes deste tipo, né, que... A gente precisa discutir também aquilo que nós, população, se identifica com eles, né, a gente precisa fazer isso antes de 2022, né.